Kalei Kwoku, Jim Parsons e Joni Galecki, Penny, Seudon e Leonard, se tornaram amigos próximos durante as gravações, e mantém uma amizade forte até hoje Ti Big Bang Teoria abordou temas importantes, como representatividade feminina na ciência e na indústria de tecnologia a série apresentou diversos episódios especiais temáticos, como o episódio de Halloween e o episódio de Natal durante as temporadas, os personagens principais passaram por grandes evoluções pessoais e profissionais, enfrentando desafios e conquistando realizações de Big Bang Teoria, explorou a dinâmica de amizade entre os personagens, mostrando como o apoio e a camaradagem são fundamentais.